A CIDADE NO BRASIL 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 Ela diz que tem seu carro para não se preocupar Pois não quer que ninguém saiba que ela mora muito além Finge que não quer carona e vai pegar o trem Finge que não quer carona e vai pegar o trem Leia as coronas sociais, sonha com seu nome nos jornais Espero um convite para ser a fim e pede adeus para ser feliz Leia as coronas sociais, sonha com seu nome nos jornais Espero um convite para ser a fim e pede adeus para ser feliz Ouve música estrangeira sentada na janela Não entende uma palavra, mas pensa que é pra ela Finge que é importante para as meninas lá da rua E não vê que no subúbio a vida continua E não vê que no subúbio a vida continua Leia as coronas sociais, sonha com seu nome nos jornais Espero um convite para ser a fim e pede adeus para ser feliz Leia as coronas sociais, sonha com seu nome nos jornais Espero um convite para ser a fim e pede adeus para ser feliz O que é a fim e pede adeus para ser feliz Se encontrava só Se encontrava só Sua imagem para lidar Um sorriso para dar Tendo o peito aberto Um caminho incerto Por sofrer sem lastimais E sorrindo em prato E cobre em formato O seu corpo meu O seu corpo meu A esperança verde, que é matar a sede, com um pouco de amor, e depois seguir, o caminho bem certo, e a vontade te chegar, E abraçar a sorte, e não mais puxar, Lá, 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 iá, lá Lá, 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 iá, lá Lá, 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 iá, lá, iá, lá Por sofrer sem las chicas E sorrindo em prato E cobrei com o manto Do seu bom correr Perdido e tão triste Lá passar Tão linda, tão meiga Cheirosa e vengosa Que eu a quero pra mim Sentir o seu corpo Em meu corpo Num abraço sem fim Você passa o tempo escrevendo Num quadro escuro Pra que eu possa aprender E guardar pro futuro E assim não percebe Esse quadro de amor Que eu tenho que expressar Professora, me ensina essa vida Da forma mais certa Me abraça e me leva Me mostra a saída De você eu preciso Pra poder me encontrar Professora Me ensina essa vida Da forma mais certa Me abraça e me leva Me mostra a saída De você eu preciso Pra poder me encontrar Perdido e tão triste Entre cantos E em um bate escolar Ansioso Eu aguardo a saída Para vê-la passar Tão linda e tão meiga Cheirosa e vengosa Que eu a quero pra mim Sentir o seu corpo Em meu corpo Um abraço sem fim Você passa o tempo escrevendo Num quadro escuro Pra que eu possa entender E guardar pro futuro E assim não percebe Esse quadro de amor Que eu tenho que expressar Professora Professora Me ensina essa vida Da forma mais certa Me abraça e me leva E me mostra a saída De você eu preciso Pra poder me encontrar Professora Me ensina essa vida Da forma mais certa Me abraça e me leva Me abraça e me leva Me mostra a saída A semana passora Quips E In Eu quero lhe encontrar dormindo No raio de um sol nascendo Tainá Tainá Filha de um rio estupar Eu quero lhe encontrar banhando Nas águas de um rio de achucalco Tainá Tainá Filha de um rio estupar Quero abraçar tua pele morena Quero beijar sua boca pequena Quero afagar seus cabelos ao pôr do sol Quero abraçar sua pele morena Quero beijar sua boca pequena Quero afagar seus cabelos ao pôr do sol Eu quero lhe encontrar sorrindo O meu verde da esperança Tainá 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 Quero abraçar seu cabelo Quero abraçar sua pele morena Tainá Que beijar sua boca pequena Quero abraçar sua pele morena A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL